O estudo recente mostrou que o tempo que as pessoas perdem no transporte público em São Paulo aumentou para 2 horas e 47 minutos por dia. É como se a cada ano, você que pega ônibus de segunda a sexta, jogasse fora 28 dias da sua vida apertado que nem sardinha em lata dentro do transporte. Mas calma, que eu vou resolver isso. Para começar, eu já deixo aqui o meu compromisso com você. A gente vai manter a tarifa zero aos domingos e vamos ampliar de maneira gradual a tarifa zero em toda a cidade. O que a gente vai mudar é essa história que as pessoas já estão chamando de tarifa zero com ônibus zero. Porque não adianta nada a passagem ser de graça se quase não tem ônibus na rua para você usar. Nesses anos com o Ricardo Nunes, você teve menos ônibus do que era para ter. É que na pandemia, as empresas reduziram em 20% as viagens. Onde antes passavam 10 ônibus, passou a ter só 8. Só que a pandemia acabou há 3 anos e os ônibus não voltaram para a rua. E o prefeito, que paga milhões para essas empresas, em vez de cobrar, simplesmente baixou a cabeça para elas. Às vezes o ônibus está tão lotado que eu prefiro ir a pé para o trabalho. Precisamos de melhores condições, tanto para os deficientes, como para os motoristas, como para os cobradores, como para a população. Comigo, as empresas vão ter que colocar na rua a frota completa. Empresa que não andar na linha vai deixar de trabalhar para a prefeitura. Além disso, nós vamos fazer mais corredores para desafogar o trânsito. Porque o Ricardo Nunes, que prometeu fazer 40 quilômetros, sabe quanto ele fez? Só 4. Eu vou construir os corredores Aricanduva, Radial Leste, Miguel Yunis, M Boimirim de ponta a ponta, Celso Garcia, Itaim São Mateus, Norte Sul e Perimetral Bandeirantes. Então, gente, fica combinado. Dia 6 de outubro, você bota o Ricardo Nunes para correr e a partir de 1º de janeiro, eu e a marca colocamos o trânsito para andar. Faz um 50 aí, gente!